Eu gosto da corridinha, dessa corridinha é legal, dá um gás, dá um up. E vamos de bronca mais que justa da nossa população. Olha só, a reclamação que chegou dos moradores do bairro Santos Dumont. Ô, Miltão, fala Milton. É o Milton. O Milton é nosso parceiro, morador da rua Pureza Bonfim. E o Miltão nos mandou esse relato, hein, Miltão? Balança aí, menino. Eu estou aqui na esquina da rua Idalina Bonfim, com Pureza Bonfim. No mês de setembro do ano passado, a Dezo colocou uma terceirizada aqui para fazer um serviço aqui no bairro. E aqui nessa esquina, veja só o que eles deixaram. Não concluíram o serviço, certo? Quebraram a calçada aqui toda, veja só o estrago que está aqui. Quando chove, isso aqui enche, entra dentro das casas, certo? Quebraram a calçada toda nesse local aqui. Eles abriram duas vezes aqui vala, colocaram duas vezes a caixa de contenção, tiraram e disseram a informação que deram aqui aos moradores que tem um minador aqui. Veja só, essa calçada aqui, ó, essa é a casa da minha mãe, certo? Aqui a gente tinha a calçada toda certinha, toda organizada. E eles deixaram dessa forma. Olha aí, veja aí as condições. Essa aqui é a rua Pureza Bonfim, do bairro Santos do Mundo. Ó, serviço da Dezo. Serviço da Dezo. Aqui, ó, a caixa de esgoto da casa da minha mãe. Veja só como eles deixaram. Isso aqui quando enche, é terrível. É terrível. É um verdadeiro descaso. Peço aí as autoridades que procurem resolver esse problema, viu? Porque já chega. Desde setembro que está assim. Chega, né, Miltão? Chega, deu, hein? Desde setembro que está assim. E não é legal. Agora, tem uma coisa que é bacana nesse nosso Conexão. Por que acontece? É a gente, é o nome, né? Conexão. A gente conecta você com quem é responsável para executar aquele trabalho que se faz tão necessário. Isso é muito importante. Essa é a questão do respeito. A gente estabelece essa parceria, a gente mostra, olha, isso aqui não está legal. Agora, ali você vê que realmente o trabalho não foi feito da maneira adequada, profissional. Nós expomos isso com todo respeito. Não precisa colhambar ninguém, né? Fazer um carnaval em torno disso, não. Mas mostrar, olha, tem que resolver. Isso está prejudicando aquela comunidade. Isso é fato. Entramos em contato com a Dezo. Em nota, a assessoria informou que uma equipe vai realizar visita técnica no local para fazer um levantamento da situação. E se for, aí é que está, né? Comprovado que realmente é obra da Dezo, uma equipe vai resolver a situação. A gente vai acompanhar essa demanda. E, Milton, faz uma gentileza para nós também. Fica aí ligado, tá bom? E nos diz como é que aconteceu essa história, se a Dezo, afinal, foi lá. E se a responsabilidade também é dela e em sendo dela para que ela realize isso, esse problema, essa questão, imediatamente.